Música Lote 1, coloque em pregão essa Rangerane, modelo 17, 18 diesel, Ranger Lote 1 Eu tenho oferta online de 86 mil reais, incremento de 2 mil em 2 mil reais 86 reais na Ford Ranger, 2018, Lote 1 86 mil reais oferta online do Lima 86, eu vou pegar a lança em condicional É uma Rangerane, modelo 17, 18, 86, eu tenho 86 mil reais 2 e 2, 3 segundos sinais, vou pegar a lança em condicional Aguardo o segundo sinais, 86 mil e 86 mil, vou pegar a lança em condicional Pode ser para o dinheiro, não falta nada Lote número 2, é uma S10 LTZ, Anny, modelo 18 e 19, S10 2019 Lote número 2, também incremento de 2 mil em 2 mil reais Eu tenho 84 mil reais, eu vou vender S10 2019, Lote 2 84 mil, 84 mil reais do Lima 84 eu tenho, é uma S10, Anny, modelo 18 e 19, oferta online 84 mil, 84 mil reais do Lima e 2, eu vou vender Aguardo, 86 também 86 mil, eu tenho 86 mil reais do Lima 86, Lote 2, eu vou vender 88 mil, agora 88 mil, 88 mil reais do Lima S10 2019, 88 mil 2 e 2, aguardo 3 segundos sinais, 88 e 88 mil reais vendido Lote número 4, é uma Toyota Corolla, modelo 1213, Toyota Corolla 2013 Lote número 4, eu tenho 36 e meio, incremento também de 500 e 500 Já, lote 4, eu vou vender esse Corolla, Anny, modelo 1213 36 mil e 500, do Lima, 36 e meio, 37 mil Tá lançando lá no corredor de pé, é isso? É lance? 37 mil de pé lá, 37 mil, eu volto o lance online 37 mil agora, afeta online 37 mil, 38 mil lá no corredor, você tá lá na última, aqui na esquerda 38 mil do Lima, 38 mil, eu vou vender, afeta online E meio, de pé lá no fundo, 38 mil também, afeta auditório, de pé lá no fundo 38 mil do Lima, 39 mil agora, você tá lá no corredor 39 mil também, auditório, 39 mil reais do Lima 39, eu vou vender, esse Corolla, lote 4, 39, eu tenho 39 e meio Agora, de pé lá no fundo, 39 também, auditório 39 mil do Lima, 39 mil, eu vou vender Lote 4, 39 e meio, 2, 2, 3, segundo o final, afeta De pé lá no fundo, aguardo, segundo os sinais E 39 mil vendido 5 é lote, lote número 5, é o Ford Focus Danimodelo 2015, Focus SE 2015, ele é o modelo, incremento de 500 e 500 reais Lote número 5, eu tenho 27 e meio nesse Ford Focus Lote 5, 27 e meio, ofeta online 27 e meio, Ford Focus 2015, ele é o modelo 27 e meio do Lima, 27 e meio, permanece oferta online 27 e meio, 2 e 2, a pericumulância e condicionar a oferta Permanece online, aguardo, segundo os sinais 27 e meio, e 27 mil e 500 reais do oferta online Condicional Lote número 6, é o Fusion, o ônibus de 1112 Ford Fusion 2012, lote número 6 Incremento de 500 em 500 reais Já, já tenho 31 mil reais Já vou vender esse Ford Fusion Lote número 12, lote 6 31 mil, 31 mil reais Vou vender, lote número 6 31, eu tenho 31 mil reais 31 mil, aqui na primeira filha agora Perdão, 32 aqui na frente 32 mil, oferta aqui na frente Primeira filha, 32 mil reais Do ônibus, 32 eu tenho Onde é seu, aqui na frente 32 mil, 32 Do ônibus de oferta, permanece aqui na frente Aguardo, segundo o sinais E 32 vendido, primeira filha Lote número 9, é uma Capitiba Sport No modelo 910, veículo sem chave de ignição Capitiba Sport 2010, lote número 9 Incrementamento de 500 em 500 reais Eu tenho 18 mil reais Está empregão, lote 9, Capitiba Ani modelo 910 Dois de 8 mil reais de oferta 18, eu tenho uma Capitiba 2010 18, meia agora 18, meia oferta lote 9 18, meia do Uniman É lote número 9, é um Capitiba Sport Ani modelo 910 18, meia permanece a oferta online 18, meia do Uniman 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 18 mil, dois, dois, dois Aguardo, três, cinco Sinhais E 18, meia do Uniman A corincomo na segunda E o Uniman Não, também pode ser Para o dinheiro que falta nada Lote número 69 Está na tela, é? É um Creta 17, 17 Leilão Ah, o incremento É de mil em mil Eu tenho oferta online 58, eu tenho 60 também 60 no Creta 61 também 61 no Creta 61 mil reais eu tenho Quem dá mais 61 eu tenho Quem dá mais 61 mil reais a oferta A oferta online por enquanto em 2 também 62 mil reais eu tenho Quem dá mais 62 mil 62 mil reais por enquanto A oferta, a oferta online Não mais, 62 eu tenho Pega a condição não mesa 62 mil reais Creta 17, 17, 63 Eu tenho a oferta direto De Linhares É meu, Linhares Espírito Santo 63 mil reais a oferta online por enquanto Quem dá mais 63 eu tenho 63 mil reais Tá chegando 63 mil reais a oferta online Não mais, é o Watch 69 Tá na tela Creta 17, 17 e leilão Por enquanto a maior oferta 63, pega a condição não mesa 63 mil Também tá na cara do gol também, não? 63 mil Pode vender Não entendi Pode vender Pode? Pode vender Autorizada a venda Olha que beleza Tirou o escorpião do bolso hoje 63 mil reais eu tenho E se ninguém mais eu vou vender Doriúma 63 mil reais eu tenho E 4 64 eu tenho Oferta auditório por enquanto 64 mil reais no Creta Doriúma 64 mil reais a oferta auditório por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Doriúma E 64 mil reais E se não mais, é venda Lote número Lote 87 Sonata 11 e 12 Em leilão o incremento É de 500 e 500 Eu tenho oferta online 32 mil reais a oferta online E 500 32 de 500 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 32 de 500 eu tenho A oferta online Não mais 32 de 500 eu tenho A oferta online por enquanto 32 de 500 eu tenho A oferta online 33 também online Quem dá mais? 33 mil 33 de 500 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 33 de 500 eu tenho A oferta, oferta online Não mais 33,500 eu tenho Alô mesa 33,500 oferta online Quem dá mais 33,500 por enquanto Amor oferta, oferta online 33,500 eu tenho Mesa, pode vender? 33,500 Pega condicional 34 eu tenho Oferta online 34 mil reais eu tenho Oferta online Sonata GLS 1112 em leilão 34 mil reais E 500 34,500 eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais 34,500 eu tenho Oferta online Pega condicional ou pode vender? Vou vender, autorizada a venda 34,500 eu tenho Vou vender 2 e 1 34,500 eu tenho Oferta online e se não mais Eu vou vender Dole 2 é venda online Lote 92 Santa Fé 10,11 em leilão 23,000 reais Oferta online O incremento é de 500 em 500 23,500 eu tenho 24,24 e 500 eu tenho 25,000 25,500 também 25,500 26,000 26 online 27,500 eu tenho 27,500 eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais 27,500 eu tenho Oferta online Não mais 27,500 eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais que 27,500 27.500 eu tenho Oferta online 28.000 28 eu tenho auditório Quem dá mais que 28.000 28 eu tenho Oferta, oferta auditório 500 online 28.500 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais 29.000 29 eu tenho Oferta, oferta auditório Por enquanto Quem dá mais que 29.000 29 eu tenho Oferta auditório por enquanto Doriuma 29.000 eu tenho Oferta auditório 500 online 29.500 eu tenho Oferta online Se não mais eu vou vender Uma 30.000 30.000 eu tenho Oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Doriuma 30.000 eu tenho Oferta auditório Se não mais eu vou vender Doriuma É venda Lote 129 Civic EXS 1212 Em leilão O incremento é de 500 e 500 33.000 reais Oferta online Quem dá mais 33.000 33 eu tenho Alferta de 500 34.000 35.000 35 eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais 35 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais 35.000 eu tenho Oferta auditório Quem dá mais 35.000 Por enquanto Oferta auditório Não mais 35.500 eu tenho Alô mesmo Amar Oferta auditório por enquanto 35.000 Eu tenho Oferta auditório Pode vender 35.500 eu tenho E vou vender Doriuma 35.500 eu tenho Oferta Oferta auditório E se ninguém mais Eu vou vender Doriuma Doriuma É venda Lote 185 S10 Advantage 2009 10 É leilão 19.500 reais Oferta online Incremento é de 500 E 500 19.500 eu tenho Oferta online Não mais 19.500 20.000 20.000 21 online 21 oferta 1.500 22 de 500 Oferta online Que dá mais 23.000 E 500 23.500 24 oferta online 25 online 25 oferta online 500 25 de 500 Oferta online 26.000 Online 26 oferta online Quem dá mais 26.000 26 oferta online Uma 26.000 reais Oferta online E se não mais E 500 26 de 500 Eu tenho Oferta auditório 26 de 500 Eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Doriuma 26 de 500 Eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Dole duas é venda 215 Toyota Hilux SRI 4x4 277 Leilão 56 mil reais eu tenho oferta 56 mil reais Oferta auditório Não mais 56 mil reais Oferta 56 mil reais Uma 56 mil reais Oferta auditório 58 eu tenho Oferta auditório 58 mil reais Dole uma 58 mil reais eu tenho Oferta auditório Se não mais eu vou vender Dole duas é venda Do lote 226 ao 233 Todos de propriedade da Omni Haverá um acréscimo de logística De 200 reais para moto 350 reais para veículo de passeio utilitário E venda 226 Ranger 9696 8 mil e 200 reais Oferta online Não mais 8 e 4 e 6 online 8 e 600 eu tenho E se não mais eu 8 e 8 8 e 8 online 8 e 8 oferta online Dole uma 8 e 8 oferta online E se não mais eu vou vender 9 mil 9 e 200 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole uma 9 e 2 eu tenho E 4 online 9 e 4 oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 9 e 4 eu tenho Oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 9 mil e 400 É venda online Lote número 279 Capitivo Esporte AWD 2008 2009 É a boa Construcivo de sinistrado No documento Motor não original Porém Número do motor regularizado Na base estadual de registro Está aí Construcivo de sinistrado Está aí Capitivo Esporte AWD 2008 2009 Está na tela 14 mil reais Eu tenho na Capitivo Oferta online 14 mil reais Online E ainda mais 14 e 14 online 14 mil reais Online 2 14 e 2 e 4 14 e 4 online 14 e 4 eu tenho online Oferta e 6 14 e 6 de 8 voltou 14 e 8 eu tenho online 14 e 8 online Oferta e ainda mais 14 e 8 online 15 mil 15 e 15 mil Confirma aí Mesa 15 mil online 15 e 15 mil Lote 279 Capitivo Esporte 2008 9 15 mil reais Eu tenho mesa 15 mil reais Eu tenho online 15 mil online Por enquanto é condicional Vou vender Autorizada a venda E vou vender Dole uma 15 mil reais Eu tenho online Oferta de Santo André 15 e 15 mil online Eu tenho Se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 15 mil reais Online É uma oferta Se não mais 15 mil É venda online Lote número 322 É uma Sorrento 3.5 1111 É sinistrada É pequena monta Sorrento Olha que filé Bonita 500 e 500 e 500 É um incremento 32 mil reais Eu tenho oferta Oferta online E ainda mais E 500 32 e 500 Entra online 32 e 500 Entra online Pode ser 33 E 500 online 34 mil online 34 e 500 Voltou 34 e 500 É plateia oferta E que ainda mais 34 e 500 Eu tenho 34 e 500 Mesa 34 e 500 Eu tenho plateia oferta E 5 e 500 online 35 e 500 online E vou vender Dole uma E 6 voltou 36 entrou online 36 entrou online Oferta e 500 Obrigado 36 e 500 Eu tenho 7 online 37 online E 500 Voltou 37 e 500 É plateia oferta E vou vender Dole uma 37 e 500 Comigo E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 37 mil e 500 E 37 mil e 500 Online 38 entrou online E 500 Voltou 38 e 500 É plateia oferta E vou vender Dole uma 38 e 500 Comigo E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 39 mil E 39 mil e 500 E 39 mil e 500 Eu tenho E vou vender Dole uma E 500 Voltou 39 e 500 A plateia oferta E vou vender Dole uma 39 e 500 Comigo A plateia oferta E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 39 mil e 500 Comigo A plateia É venda De azul Parabéns Lote Número 345 S10 LTZ 13 e 13 É sinistrada É pequena Monda S10 Está aí Eu incremento De 500 e 500 Eu tenho Uma oferta Online 28 mil reais Eu tenho Online E ainda mais 28 mil reais Online E 29 mil 29 mil reais Eu tenho A plateia oferta Por enquanto E 500 30 mil E 500 30 mil e 500 Eu tenho A plateia E ainda mais 31 30 mil e 500 Eu tenho 31 E 500 Online 31 32 Online 32 E 500 Também Online 32 E 500 Online Eu tenho Patinga Minas Gerais E 3 É São Bernardo 33 mil Eu tenho Online E ainda mais 33 e 500 Agora 33 e 500 Eu tenho Online Eu tenho E 4 34 mil Online Eu tenho 34 34 mil Online E ainda mais 34 e 500 Online É o Fox De Patinga 34 e 500 Eu tenho Lá 35 mil 35 mil Online Eu tenho S10 LTZ 13 13 Pequena Monta 35 mil Eu tenho Eu tenho 37 mil Eu tenho 37 Oferta Online 37 Eu tenho Online Oferta E se Ninguém Mais Eu vou Vender Dona e Duas E 37 Mil Online Oferta Venda 37 Online Muito Obrigado A todos Um bom Retorno E está Encerrado O leilão Tchau